Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícias e Rádio Brasil Vai um alerta aí para o município Aqui mesmo a gente passando em velocidade baixa E por azar acabar freando o veículo em cima da faixa de pedestre Ela não para Isso aconteceu e eu sou exemplo disso Eu andando devagar aqui, olha Infelizmente fui frear sem saber em cima da faixa E ela desliza O carro foi parar aqui nesse meio Quer dizer, quase teve um acidente Quer dizer, as pessoas não podem frear em cima dessas faixas de pedestre Por que ela desliza? Qual o motivo? Olha só essa daqui Em velocidade baixa, ela por infelicidade acabou freando em cima da faixa de pedestre E é um sabão isso daqui, ela não tem uma aderência E aqui não é só uma não, é várias que você observa Vai dar sorte aí do cidadão A hora que for frear Freia fora da faixa de pedestre Isso daqui E às vezes a pessoa leva um susto Cai Cai Outro dia eu estava descendo aqui, minha filha aí Escorregou Essa tinta é uma porcaria Então, o que eu estou falando Eu freiei sem querer ali O carro desceu, passou reto aqui Quase bati no outro É o outro, aconteceu comigo Sabe por que? Eles usam uma tinta barata Só tem um sabão A gente já pisou aqui Se o senhor andar de tênis aqui, o senhor cai Então Fica aí o alerta aí para a área do trânsito, viu? Por sorte, não acabei chocando aqui com o carro Mas a gente deveria pegar e reclamar um pouco mais Dessa administração vagabunda que a gente tem aqui, viu? Tá bom Prefeitinho, vagabundo Obrigado Tá aí, pessoal Não é só eu que estou falando É, você vê que não é só eu que estou falando isso daí Então essa faixa de pedestre aí Essa tinta aí Talvez não seja própria para essa situação Mas fica o alerta aí, olha Da período de chuva Isso daqui Várias pessoas já caíram Né? Mas olha Por infelicidade Acabou freando em cima Né? Mesmo Andando devagar Não segura o carro E pode Acontecer acidente Como o cidadão aqui Que passou e comentou Esse fator Isso foi carro Imagine moto aqui Se for virar É acidente Após acidente Em vários pontos Da cidade Você pode ver E o susto maior É aqui Olha só Mesmo com freio Devagar aqui Infelizmente foi freado em cima O carro foi parar Neste meio aqui E o cidadão que está vindo De lá para cá Da Inácio Antônio Não está entendendo O que está acontecendo Né? Fica o registro aqui Por Cláudio Mariano Da Rádio Brasil Com você Fica o registro aqui